Oi minha gente, eu já tô aqui pra mostrar pra vocês algumas comprinhas, tanto de um negócio aqui pra casa que eu já tava arquitetando, como que eu faria e tal, e eu acho que ficou exatamente do jeito que eu queria que eu precisava pra um canto ali. Quanto a alguns itens de perfumaria, eu já tava com uma listinha pronta de coisas que eu precisava comprar, e eu também aproveitei pra pegar algumas coisas que eu tava curiosa pra conhecer. E semana passada eu fiz uma compra no Espaço Natura da minha mãe, que é uma loja Natura onde minha mãe é representante, então ela ganha uma comissão e eu como cliente fiel tô sempre comprando ali. Inclusive vou deixar o link da loja dela aqui pra vocês, que é o Espaço Natura, né, eles que embalam, enviam pra todo o Brasil Fica a publi aí pra minha mãe, então se você estiver precisando de comprar algum item da Natura, o link tá aqui embaixo Tem uma aba lá só de promoções, tem que pôr o desconto pra primeira compra, dependendo do seu CEP tem frete grátis dependendo do valor da sua compra também. Então eu vou começar por essa caixa, que inclusive, ó, comprei semana passada e chegou, acho que sexta-feira? Hoje é... ou chegou segunda? Não sei, não sei exatamente o dia que chegou, mas foi super rápido porque eles super cumprem sempre o prazo de entrega, vem tudo bem embaladinho, ó E temos, ó, o refil, tanto do shampoo quanto do condicionador dessa linha Natura Lumina, alisos naturais Gente, sério, eu sou apaixonada por essa linha aqui, os meus já tinham acabado há um tempinho, eu tenho embalagem então por isso que eu compro o refil só pra repor, porque sai mais em conta, né? E meu cabelo ama essa linha, inclusive o shampoo tem aquela pegada, ele é shampoo purificante então ele tem aquela pegada transparente, sabe, que deixa a raiz bem limpinha, eu amo e o condicionador faz toda a função de deixar o cabelo bem alinhadinho, sabe, sério, eu adoro O cheiro é uma controvérsia, eu gosto muito porque o cabelo fica bem cheiroso mas algumas pessoas não curtem, falam que tem cheiro de mamona e tal mas eu particularmente adoro, acho que o cabelo fica muito cheiroso muito mais... não é assim aquele cheiro perfeito, mas é um cheiro de limpeza, sabe aquele cheiro de banho tomado, então assim, só morro por essa linha, não vivo sem eu gosto de fazer esse tipo de vídeo porque muitas vezes os produtos que eu tô indicando pra vocês foi dica que eu peguei com alguma amiga, então a corrente aí não se quebra vocês de repente pegam alguma dica de produto que eu passo aí pra vocês essa linha de shampoo e condicionador, por exemplo, eu conheci com uma amiga minha que veio aqui em casa, tava com o cabelo muito cheiroso na verdade eu nem sabia que era o cabelo dela, ela tava com um cheiro gostoso eu falei, amiga, que cheiro bom que vem de você, tipo a música do Jorge Matheus ela falou, amiga, acho que é meu shampoo, cheirei o cabelo dela, falei, preciso comprei por causa do cheiro e no fim amei, porque o cabelo fica, ó, super assentadinho então, ó, fica ligada nas dicas de produtos que eu vou deixar aqui nesse vídeo porque, ó, tem bastante coisa boa aí também peguei uma caixinha de sabonete, essa aqui tava na oferta então aproveitei pra pegar pra conhecer, eu não sei se essa linha é nova mas eu não lembro de ter visto, é lima e flor de laranjeira e ele tem um cheirinho, sabe, de banho tomado, de frescor eu já falei pra vocês que eu sou time óleo de banho, eu amo, eu tenho vários sou viciada, não fico sem, acho super prático você já sair do banho hidratada eu até uso hidratante vez ou outra, mas é bem vez ou outra porque o meu negócio mesmo é óleo de banho e lá no site tem várias versões desse aqui, ó, pititico com preço legal, dessa linha Seve, né, porque ele geralmente no tamanho maior é bem mais caro e esse aqui é aquele óleo bem concentrado pra você usar o dia que você quer tá mais, sabe, condicionada então essa versão pequenininha, por mais que seja pequenininha, super dura aí peguei esse aqui, ó, de amêndoas doces, ele é bem cheiroso ai gente, eu amo óleo de banho, sério, vocês vão ver aqui por essa compra que eu adoro e também pra finalizar minha comprinha ali no site da Natura eu coloquei o produto mais usado nos últimos tempos, né, que é o álcool gel esse aqui, ó, de erva doce, eu amo álcool gel que tem cheirinho e esse aqui de erva doce é mara, conheci porque minha mãe tava usando um aí eu falei, nossa, que álcool gel cheiroso ela falou, é da Natura, que é de erva doce falei, ah, pois, que bem aproveitei pra comprar também, eu amo Giovanna Baby Azul sabe, ai gente, aquele álcool é o melhor de todos ele tem umas bolinhas de vitamina E e a mão não fica ressecada esse aqui é aquele 70 mesmo, então é um álcool bom aí pra gente carregar então eu coloco, eu comprei grandinho assim mas eu coloco num recipiente que eu tenho que eu carrego na bolsa então vamos ver esse aqui, se ele também não vai deixar a mão ressecada e tal porque o cheirinho de erva doce ele tem e é uma delícia aí na perfumaria eu deixei quase um rim, gente porque eu já fui na ideia de comprar um produto que eu sabia que era caro, mas que eu tava doida pra testar e indicação de uma amiga minha também que vocês também poderiam ter pego essa dica com ela que é minha amiga Thaís, lá do blog Ando As Vinte e Tantos eu sempre falo dela minha prima maravilhosa, é amiga, assim, da alma, da vida e aí ela falou, amiga, você precisa usar esse produto ele é maravilhoso, zero defeitos, vale cada centavo eu falei, pois muito que bem, quero conhecer fui olhar, gente, e é uma facada mas não tem ninguém que fala assim não, não curti esse produto, pelo menos eu não vi então, voltei da loja sem um rim mas trouxe o produto brincadeira, né gente, misericórdia é esse aqui, o Night Spa da Truss e é um produto que você passa no cabelo à noite, né dorme, no outro dia você lava e tal segue o baile e dizem que é muito bom, que o cabelo fica outro principalmente quem tem química então, comprei pra conhecer eu já vi ele mais em conta em outros sites e tal mas eu não tava achando nenhum lugar que tivesse frete grátis então eu comprei na perfumaria mesmo porque o lugar mais em conta que eu achei na internet era 149 e na perfumaria tava 161 e uns quebradinhos eu acho então, comprei por lá é aquele produto que dizem que dura horrores porque você não vai usar todos os dias é ali uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias meu cabelo, pelo menos, eu não posso ficar colocando muita coisa senão ele pesa, né principalmente essa parte da raiz mas a propósito desse produto é colocar mais comprimento e pontas mesmo então, tô doida pra usar e aí eu vou contando pra vocês aí, produtos mais menininha lá do intimidade, ó temos sabonete de glicerina que é o que eu uso pra lavar as partes e esse aqui eu uso vez ou outra só, ó de repente, no período menstrual porque eu já não tenho mais tanto, né por causa do Dio mas eu não uso todos os dias sabonete íntimo, não a minha própria ginecologista recomenda usar um sabonete neutro, assim, de glicerina e só quando o pH tá diferenciado ali na região que eu não vou ficar falando pro YouTube não me cortar mas naquela região que vocês sabem qual eu uso o sabonete íntimo então eu peguei esse aqui da Vagizil, ó que é pra equilíbrio de pH e tal esse aqui durou horrores pra mim, gente eu nem lembro qual foi a última vez que eu comprei o meu porque demora pra acabar que eu não uso tanto é mais esse aqui que vale todo banho mesmo aí eu compro o refil também que eu já tenho a embalagem ali eu só vou repondo e eu compro o que tiver mais barato esse aqui é o da Granada, era o que tava com o melhor preço até tinha o da Dove de glicerina também que tava mais em conta mas vinha menos e esse aqui de 250ml tava compensando mais e a louca do óleo de banho ataca novamente da Perfumaria eu trouxe esses dois que eu já falei pra vocês que eu amo já mostrei várias vezes em vlogs eu gosto de ter esses três tipos de óleo que é tipo o Seve que eu mostrei pra vocês, né que eu comprei na loja da Natura o do Boticário que também é super concentrado porque eles são, né, mais concentrados por uma ocasião que você quer tá bem hidratada pode contar com eles esse aqui também faz essa função super bem só que ele é muito, muito baratinho e ele é bem cheiroso eu pago em torno, sei lá eu não tô falando o preço de tudo, né mas esse aqui eu pago em torno de 8 reais mais ou menos e ele vem 100ml já o Seve, 100ml dele sai praticamente 25 reais então ele é uma opção baratinha ótima aí pra quem quer tá super cheirosa essa linha Paixão Maravilhosa o de Avelã é muito bom só que dessa vez eu trouxe esse aqui o Tentadora agora esse aqui é pro dia a dia é aquele olhinho que é super rente porque ele vem 300ml eu paguei acho que 24 reais 23 em uns quebradinhos e ele é bem fluido, sabe ele é aquele óleo que você espalha super fácil que você fica hidratada mas ele não é tão pesado e o cheiro é gostoso tem dessa linha aqui da Davene, ó tem um que é de verbena, eu acho só que esse aqui de Romã é mais cheirosinho pro meu olfato então eu compro dele e eu amo, sou amor por óleo de banho é super prático, maravilhoso você sai do banho, gente a hora que você abre a porta do banheiro você impacta quem tiver ali no ambiente aí temos cotonete que não é cotonete, né peguei esse aqui da Tops que sai metade do preço com 150 unidades e removedor, né eu compro esse aqui que tem cheirinho de uva que eu já falei várias vezes pra vocês tem uma versão menorzinha também mas eu já comprei esse grandão que eu só vou repondo no porta acetona gente, sério você termina de tirar o esmalte com esse negócio aqui você tá querendo enfiar os dedos dentro da boca de tão cheiroso é um cheiro de uva muito gostoso acho que tem de outras marcas também mas eu peguei essa aqui da Beira Alta porque tava com preço bom aí temos folhinhas pra depilar o buço no buço eu não faço fotodepilação porque não pega a Ká que faz minha fotodepilação diz que não adianta fazer que dali a pouco esses pelinhos já voltam a aparecer então o único jeito que dá pra eu depilar o meu bigode sem ficar dando foliculite depois aquelas bolinhas, sabe é essa folhinha eu já testei de tudo linha, creme, cera enfim essa cera fria aqui da folhinha é a melhor pra mim então eu compro esse pacotinho aqui que vem acho que 16 folhas tem várias marcas eu compro dessa aqui porque geralmente ela tá bem em conta então eu sempre tenho pra eu mesma tirar meu bigode em casa há muitos anos atrás eu usava o corretivo da Tracta inclusive ele tá com a embalagem diferente essa aqui é uma versão nova que saiu e é aquele corretivo daquela linha que é mais cremosa não é o mate e eu amava aquele corretivo gente então eu comprei de novo o meu já tá acabando então eu trouxe esse aqui a diferença dele é que ele tem vitamina tem outras coisas e tal tava o mesmo preço do tradicional então eu trouxe ele porque diz que esse aqui é mais tratado sabe então é a versão cremosa e eu comprei na cor 1 que é o tom mais clarinho que tem o 2 fica um pouquinho manchado sabe quando eu passo na minha pele então eu trouxe esse aqui esse sabonete aqui eu usava ele há um tempo atrás acho que eu já cheguei a mostrar em vlog também é uma opção super em conta da Granado pra você usar ali pra lavar o rosto tem uma versão de coco também que eu amo só que eu peguei esse aqui de enxofre que vocês sabem que eu tô enfrentando essa fase maravilhosa com a cara cheia de espinha então tudo que puder ajudar eu vou tá usando na verdade assim eu não tô usando muita coisa no rosto não tô usando tipo mais tanto tônico tanto creminho tanta coisa sabe eu tô usando o básico mesmo sabonete, hidratante, protetor solar só que aí eu vou alternar o sabonete que eu tô usando com esse aqui porque ele realmente ajuda a dar uma secada nas espinhas esses dias no explorar do meu insta eu vi uma postagem de uma página que compartilha dicas de produtos de beleza e comecei a seguir essa moça eu vou deixar o arroba aqui marcado e ela dá muita dica de produto legal baratinho tinha muitos produtos que ela já tinha indicado lá que eu já conhecia já usava que é o caso desse desodorante aqui e ele sempre fica esquecido quando eu vou comprar eu sempre vou no aerosol compro e tal eu já usei o leite de magnésio a vez ou outra eu passo ele pra dar uma folguinha do aerosol só que esse desodorante aqui gente ele é muito baratinho eu trouxe porque eu quero começar a usar ele e alternar a noite usando uma mistura do creminho nívea azul com óleo de rosa mosqueta ó que é esse olhinho aqui que é super famoso dizem que esse óleo é muito bom pra estria e tal dá uma pesquisada aí sobre óleo de rosa mosqueta se você não conhece ele não é super super baratinho quer dizer eu não acho super caro pelo tanto que ele rende eu já tive esse olhinho também mas há muito tempo fazia tempo que eu não comprava dele e eu nunca tinha visto essa de misturar ele com o creme azul nívea e passar a noite pra dormir no outro dia você tira né e passa o desodorante normal porque diz que a axila fica super hidratada e tal com um aspecto bem bonito então foi pra usar na sovaca aí vocês viram como tava a situação do meu pé naquele vídeo que eu gravei meio que espadei pra vocês né então eu trouxe um creminho específico pra passar no pé um hidratante para aquela área porque quando eu passo creme no pé é algum de cor porque eu tenho ele mesmo então eu trouxe esse aqui ele tava com preço bom ele é direcionado para prevenir as perezas é da Muriel tava 7, 8 reais e essa gota milagrosa aqui é um produto que vocês falaram muito no vídeo né que eu postei lixando o pé lá e vocês falaram bastante é um produto que eu já conheço eu nunca comprei minha mãe já usou já vi minha tia falando enfim só que eu nunca tinha comprado então eu comprei pra ver qual é que é ele não é caro então mal não vai fazer né vou usar e depois se for milagroso com o meu pé mesmo eu conto pra vocês aí eu ando numa vibe mais colorida pra esmalte nos últimos tempos eu amo um nude sempre vou voltar a passar um nude mas como eu tô nessa fase mais colorida eu peguei essas três cores aqui o verde da Dylos é o só vim pela comida o Lamastê dessa linha Lamastê aí esse pink maravilhoso da Has que é parecido com o que eu tô usando só com um pouquinho mais aberto que é o Deus Samba e esse roxo aqui que é o efeito violeta ó que bonito e aí comprei esse gel anti oleosidade aqui na verdade eu já tenho um produto dessa marca inclusive essa marca tem uns produtos muito em conta e muita gente fala bem inclusive eu amo esse gel laranjinha que eu tenho que diz que ele tem vitamina C e tal você passa a pele e fica bem gostosa só que esse aqui estão falando muito bem em usar ele no dia a dia pra quem tá com espinhas então é o que eu falo pra vocês gente procura o dermatologista eu conversei com a minha médica fui na consulta de retorno e tal então não tô colocando isso aqui de regra pra ninguém comprei por minha conta mesmo e quero ver porque diz que ele ajuda né no combate aí eu acho que tem coisas que vem de dentro pra fora que é o caso das minhas espinhas mas o que puder ajudar né pular de fora eu farei então comprei pra conhecer esse gelzinho aqui diz que ele é o de ácido salicílico ó esse aqui pra quem quiser ver mais de perto bom e vocês sabem que eu não sou a única cabeluda nessa casa temos aí o Billy que tá no projeto de deixar o cabelo crescer e junto com isso surgiu uma nova pauta de brigas aqui em casa que é onde foi parar a escova de cabelo né porque os pentes dele não dão mais conta do cabelo dele então ele usa a minha escova ele usa põe num canto eu uso põe no outro canto não fica no lugar que deveria ficar então acabou o problema porque eu comprei outra escova pra ele comprei exatamente igual a minha que eu tenho gente há muitos anos se você tiver em dúvida de qual escova de cabelo comprar pode comprar essa aqui ó dessa marca Kate que ele já até arrancou aqui o negócio porque ele foi pente aonde mas não arrancou essa parte ele tá preso com enforca gato mas é essa marca aqui ó ai tá tampado com o preço mas é Kate a marca e 15 e 20 eu tenho a minha sério eu nem sei há muitos anos e ela tá exatamente igual ela não acaba ela é maravilhosa perfeita zero defeitos só que a minha é rosa então eu comprei roxa aí pra diferenciar e agora ele tem a escova de cabelo dele eu tenho a minha e seguiremos em paz e por fim o produto que eu falei pra vocês né o item que eu fiquei ali martelando como eu poderia fazer e tal e que eu acho que vai ficar super funcional do jeito que eu queria porque assim eu tenho uma caixa ali dentro do meu guarda roupa é uma caixa de press kit e tal que eu coloquei todos os meus produtos de cabelo shampoo, condicionador, máscara, finalizador eu não tenho só um de cada eu tenho vários ainda mais agora que eu tô assinando a Wallbox então toda vez que eu vou tomar banho eu tenho que passar ali no quarto puxar aquela caixa e ver o que eu vou levar ali pro banho pro cabelo até pro corpo que eu também tenho algumas coisas de corpo que fica ali mas o de corpo não é tão ruim porque o que eu uso todos os dias eu consegui colocar ali no gabinete no banheiro mas eu não conseguiria colocar ali no gabinete shampoos, condicionadores, as máscaras porque eles são altos né e a gaveta é mais baixa então teria que ficar tudo deitado e aí corre o risco de vazar e tal aí eu já tava sentada no vaso olhei pro lado embaixo do meu gabinete fica um espaço se você não viu eu vou deixar aqui no card o último diário da reforma do banheiro que tem como é que ficou tudo aí lá embaixo tem aquele espaço eu pensei eu podia fazer um móvelzinho com rodinha né que aí eu coloco todos os produtos de cabelo aqui puxo pra cá vejo que eu vou usar e boa já tô aqui no chuveiro porque já aconteceu de eu estar tomando banho e pensar putz podia usar aquele produto mas ele tá lá no quarto não vou lá buscar ou então já até esquecer que eu tinha algum produto porque ele fica ali dentro e na hora de puxar a caixa eu não consigo ver direito então não tava funcional sabe tava me irritando aí eu pensei vou pedir pro marceneiro fazer né um móvel com rodinha e eu encaixo ele aqui embaixo nas medidas certinho mas eu já tava com pressa entendeu eu queria pra ontem eu falei vou dar um pulo na Leroy Merlin que de repente até tem esse móvel lá porque lá o setor de coisa de organização é bem grande não tinha mas aí comecei a olhar no setor de cestos de organizadores tinha várias opções eu cogitei vários itens tinha uns cestos pretos assim que ia ficar legal combinando com os acessórios ali do banheiro até que eu vi esse cesto maravilhoso de pinos eu tenho uma queda por pinos vocês sabem né vocês podem ver pelas coisas aqui de casa e aí eu falei cara isso aqui ia dar certinho porque ele tem um tamanho legal ia caber tudo que eu tenho ali de cabelo ia até sobrar espaço porque a caixa que eu tenho ali no meu guarda-roupa é menor que essa e ela acomoda tudo só que eu queria com rodinha eu queria uma coisa que desse pra eu arrastar pra cá e pra lá eu até ia pegar um cesto plástico por ser mais prático pra limpar por conta de umidade e tal mas a hora que eu vi esse cesto gente eu não aguentei só que eu queria que tivesse rodinha né pra ficar mais funcional ali no dia a dia também na hora de limpar e tal pra não ficar direto no chão aí eu vi esse cesto ele tava R$89,90 não tava super baratinho tinha algumas opções de cesto mais em conta mas eu falei cara eu nem sabia que era exatamente isso aqui que eu queria até ver isso aqui então eu precisava comprar ele eu pensei que seria bem prático colocar as rodinhas já aproveitei fui lá no setor de rodinha comprei as rodinhas ó e aí eu tenho produto aqui em casa pra poder passar pra impermeabilizar e comprei gente o cesto já passei lá na fábrica da minha irmã pedi pros meninos fazerem os furos no mesmo dia que eu comprei porque se eu trouxesse aqui pra casa a gente não ia poder fazer os furos na hora que o Billy tá em casa porque aqui barulho só pode de semana no horário comercial e o Billy não tá aqui em casa nesses horários então eu já passei lá comprei as rodinhas ó coloquei as rodinhas e gente ficou certinho lá gastei menos de R$150 eu tava colocando aí no orçamento mais ou menos R$200 se eu fosse mandar fazer né um móvel e vai ficar lindo vai combinar com a banheira e vai ficar perfeito vai ficar funcional enfim mas é hora de colocar lá e organizar os produtos acho que eu vou fazer isso com vocês no próximo vlog então se você quiser acompanhar não esquece de se inscrever aqui embaixo se você gostou desse vídeo deixe seu like pra mim se você tiver alguma dica de produto que seja muito bom que eu preciso conhecer o que as nossas amigas aqui nos comentários também deixa aqui pra gente interagir trocar ideia figurinha e é isso gente um beijo pra vocês e até a próxima tchau tchau